Olá, durante a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania foram aprovados pareceres favoráveis, dentre outras proposições, as propostas de emenda constitucional de número 1 de 2023 e 2 de 2023, que aperfeiçoa o processo legislativo e cria o Fundo Estadual de Erradicação do Trabalho em condições análogas às de escravidão e de promoção do trabalho digno no Maranhão. E o deputado Carlos Lula esteve em Brasília participando da 17ª Conferência Nacional de Saúde. O evento recebeu mais de 6 mil representantes da sociedade civil, entidades, fóruns regionais para debater e construir conjuntamente as políticas públicas e propostas que devem nortear as ações e decisões do governo federal para o Sistema Único de Saúde, o SUS, nos próximos anos. Para o deputado, a conferência marca a retomada da participação popular e do diálogo na área, além do combate à desigualdade por um SUS mais inclusivo e universal. Essas e outras notícias você acompanha no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui, até o próximo Assembleia em um minuto.